Música Ninguém sabe como ou quando esse disco veio parar em Goiânia. O formato arredondado lembra um disco voador ou de vinil que dá nome a esse petisco delicioso. E não é muito difícil descobrir porque os goianos gostam tanto desse salgado que conquista o paladar de forma tão imediata. Por que o goiano gosta tanto de disco de carro? Porque é gostoso. Eu acho que é tradicional, né? Regional nosso aqui também. O pessoal gosta de um disco. As principais paradas é sempre o disco que é um dos principais a ser pedido. Música Em Goiânia, quando o assunto é disco de carne, ele pode ser encontrado no refúgio dos barzinhos, na lanchonete e até numa pamonharia. Como assim? Eu explico. Nessa, no setor Campinas, a produção de pamonha gira em torno também da venda desse disquinho exposto na estufa. A ideia surgiu há 46 anos, quando o avô da Flávia, apaixonado por pamonha e disco de carne, decidiu unir esses dois sabores. Música Ele veio do interior, né? E ele gostava muito da combinação do disco com a pamonha. E aí ele queria mostrar, né? Divulgar, mostrar para os clientes, né? O quanto é bom. E aí ele colocou a venda, né? O disco e a pamonha é sucesso até hoje. Tem 46 anos, é a terceira geração, né? Que está aqui. E vamos seguir até as próximas gerações. Música Olha, eu já fiz a dobradinha de vários sabores, como por exemplo, pão de queijo com bolo, pão de queijo com linguiça. Agora, eu juro que eu nunca provei pamonha com disco. Vai ser a primeira vez. Vamos provar então. Segura aqui um pouquinho. Como é que come esse mesmo, né? Os dois juntos. Vamos pegar um pedacinho aqui do disco com a pamonha. Vamos ver então como é que fica o sabor disso aqui. Hum, super aprovado. A procância do disco com a textura da pamonha. Uma mistura de sabores incrível. Realmente, é isso mesmo. Muito gostoso. Eu não fico atrás. Eu gosto muito dessa mistura. É uma explosão de sabores, na verdade, né? Porque o disco bem temperadinho, uma pimentinha também. E, ó, delícia. Aprovadíssimo. Música Tenho certeza que você aí de casa já experimentou um mitibola. Era assim que essa autêntica japonesa chamava o disco de carne que aprendeu a fazer. Mas só conseguiu alavancar as vendas. Depois que mudou o nome para disco de carne, fica mais fácil para o cliente entender. Como era difícil o nome para falar mentibola, né? Então, falou, a pessoa, os clientes falaram, não, coloca disco, disco. E aí, ficou formando de disco. No começo, ela perdeu muita venda, porque ninguém conheceu o tal do mentibola, né? A mentibola. Aí, o pessoal gostaram e colocou o nome de disco, né? Aí que surgiu, começou a falar de disco. Música A Iaco, de 90 anos, é uma das pioneiras na produção de discos de carne na capital. Há quase 60 anos, ela deixou as lavouras para investir na própria lanchonete. E até hoje, o disco de carne continua sendo o carro-chefe das vendas. O segredo para tanto sucesso é muito simples. A gente não relaxa material, é o principal. Tem que ser material boa, gordura limpa e tudo, para não prejudicar os clientes. Além do tempero, o disco de carne tem que ser fresquinho. Aqui, ele é empanado e frito em gordura bem quente, antes de servir para o cliente. Isso garante um salgado crocante e mais saboroso. A lanchonete faz sucesso até hoje, mas até a década de 80, chegava a vender cerca de 800 discos de carne por dia. Nos dias atuais, precisou reinventar e colocar outros salgados na exposição. Mas mesmo assim, a venda desse salgado saboroso, chega a marca aí de 300, 400 por dia. E vem aquela fase difícil de toda reportagem, que é saber se realmente ele tem todo esse sabor que vocês estão falando, né? Pode provar? Vamos lá! Descobri porque esse disco faz tanto sucesso. Saindo do tradicional, vamos mostrar um tipo de disco que virou febre nos barzinhos de Goiânia. Para acompanhar aquela cervejinha bem gelada, ele é servido preferencialmente regado com limão china. Olha só! Aqui no bar, limão em cima da mesa. Disco de peixe. E cerveja também, né? Tem gente que gosta. Nesse restaurante, o disco de peixe é o queridinho dos clientes. Em praticamente todas as mesas, tem uma porção sendo degustada antes do prato principal. E foi essa receita que transformou o lugar num destino obrigatório para quem procura novidades. É muito tempo que a gente experimenta esse disco e é um prato que a gente... é a abertura do jantar aqui, né? Sempre tem o disco de peixe para... de entrada. O restaurante é especializado em todo tipo de peixe. E foi do dono a ideia de produzir há 20 anos o primeiro disco de peixe e fez o maior sucesso. E aqui é onde a magia acontece. Uma produção que a gente não tem a dimensão do tamanho. Wander, quantos quilos de peixe e quantos discos são vendidos por mês? Em torno mais ou menos de 12 mil discos de peixe, né? Nós vendemos aqui por mês. Usa mais ou menos em torno de 800 quilos de filé de peixe, né? Para produzir esses discos. Fora os discos de carne, discos de pernil também, que é vendido aqui. Mas o nosso carro-chefe mesmo é o discos de peixe. E pode acreditar que tem muita gente que ainda não conhece, nunca provou um disco de peixe, aquele bem saboroso, que é produzido aqui nas casas noturnas de Goiânia. A Bruna, por exemplo, veio de Montes Claros e nunca experimentou um disco de peixe. Isso mesmo, nunca experimentei. O que passa na sua cabeça antes de provar essa delícia que eu já te adianto? Olha, acima da curiosidade, porque para mim, como é uma coisa nova, acredito que deve ser maravilhoso. Você veio de Montes Claros? De Montes Claros. Lá não tem disco de peixe? Não tem, não tem. Vamos pegar a sua reação então. Vamos provar o disco de peixe aqui em Goiânia. Vai lá. Beleza. Me fala sinceramente o que você achou. Tá ok. Olha, pode abrir uma lá na minha cidade, que realmente, maravilhoso. Vou te dar uma dica, pega o limãozinho agora e coloca em cima que você vai ver. Hum, maravilhoso. Desde ontem eu estou falando, né? Eu vou levar você para comer um disco de peixe, que pelo menos eu amo, né? Aí eu dei a opção para ela hoje de novo. Você quer jantinha, você quer disco de peixe ou você quer comer pizza? Ela é disco de peixe, eu nunca comi. E aí eu acho que ela gostou. Reforçou ainda mais a amizade. É, isso. Que ela vai embora agora para Londres e eu vou ficar só mandando foto para ela do disco de peixe. Maldade. Muita maldade para o meu gosto, viu? Não é para mandar fotinha não. No decorrer dessa reportagem a gente foi descobrindo que parece que o disco de peixe é uma culinária bem goiana. Porque a dona Maria da Paz veio do Mato Grosso, tem 72 anos e também nunca tinha provado um disco de peixe. Não, porque para lá a gente não tem, né? Não tem esse costume de comer disco de peixe? Não tem. Dona Maria, eu vou fazer o seguinte então. Cortesia goiana, eu vou servir na boquinha e a senhora vai me falar o que a senhora acha do nosso disco de peixe. Vamos lá. Sinceramente, hein? Vamos. Pode mastigar. Muito bom. Muito bom. Claro que eu vou encerrar essa reportagem apreciando essa iguaria goiana. Não importa se é de peixe, de carne, costela, de pernil, porque disco... É só goiás de reino. Não importa se é de peixe, dehalefen. É só isso aqui. É sexo. É só porque... É só porque...